Senhoras e senhores, o celular aqui encerrou Porque o celular já está com problemas Tá velhinho, quem quiser doar Um celular, viu Um celular que esteja funcionando Não precisa ser zerado Afonso Machado aqui, se você é fã Do canal Afonso Machado de Oralista O torcedor do Ferroviária Sabia aí que errou, Luiz Marais 444 Abruí de Fortaleza Será no Andrés Prazer, Marca do Sul, Planeta Terra, Via Lá que está sendo o celular O universo que nós aceitamos a doação E o celular Se eu tivesse dinheiro para comprar o celular Melhor que esse, eu teria que comprar há muito tempo Então, você curtiu A primeira parte Desse vídeo de hoje Dia 9 de junho De 2022 E agora vai curtir a segunda parte Nós estávamos falando justamente Sobre a saída do presidente Clóvis Dias do Ferroviário Atlético Clube Pois é, se essa diretoria Da época Esses camaradas que passaram lá como diretores Como presidente Quisessem Que o Ferroviário continuasse Seguindo, né Vencendo Campeonato Cearense Fazendo campanhas Excelentes Em Campeonato Brasileiro Topa do Brasil O fim Estivesse já na Série A Não teria tirado o presidente Clóvis Dias Eles tiraram E quem tirou Todo mundo sabe quem foi Continua Continua lá dentro do Ferroviário Se não Com o cargo Né Digamos ali Não é o presidente Não é vice-presidente Não é diretor Enfim, mas está lá Está lá Andando e desmandando A gente sabe quem Todo mundo sabe Então o que é que acontece O Ferroviário precisa Realmente Fazer o mesmo trabalho Que o Clóvis Dias fazia Tá bom Clóvis Dias Ele ia até a Espanha Buscar Emprestar jogadores Grandes jogadores Ele buscava aqui no Brasil Grandes jogadores No interior do São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul De Minas Espírito Santo Paraná Santa Catarina Piauí Maranhão Rio Grande do Norte Paraíba Bahia E enfim De todo o Brasil E aqui ele se destacava Ele emprestando Por exemplo Emprestou Cícero Romário Emprestou Iala Um clube de Terceira Divisão Lá do Futebol Da Espanha Entendeu Aí foi revelando Ia revelando Jogadores E emprestando Quando esses jogadores Retornavam para cá Retornavam valorizados Se ele não vendia Se ele vender Esse dinheiro Voltava para ser investido No pagamento De folha de jogadores De funcionários Para investir No gramado Na iluminação Hoje a iluminação Não está tendo jogador Porque a iluminação Não permite A iluminação Era boa Enfim E então Trazer esses jogadores De volta Para integrar A equipe do Fio Algaria Vendendo os outros Que iam se destacando Sendo campeões Se destacando Na Copa do Brasil No campeonato brasileiro No campeonato cearense mesmo Então Interromperam o trabalho Do Clóvis Dias E a ascensão Do Fio Algaria Se não tivessem tirado Do Clóvis Dias Do Fio Algaria O clube estaria Na Série A Que ele saiu daqui Em 97 De 98 para cá Não deu mais nada Ganhou-se duas Copas Soares Lopes E um título De campeão brasileiro Da Série D Com todo respeito É o campeonato brasileiro Que é ótimo É bacana É legal Mas você pode comparar Os campeonatos estaduais Aqui Os campeonatos cearense Nós teríamos ganhado vários Vários Com certeza De 97 para cá Teríamos ganhado Mas O que é que acontece Tiraram o pobre Dias E não ganharam mais nada Está entendendo O que acontece O maior título Que esses diretores conseguiram Essa turma nova Foi o da Série D Campeão da Série D Em 2018 Então Não adianta estar aqui Cobrando Que esses caras Contratem Jogadores Para o Féu Avia Porque eles não tem Condição de contratar Se eles tivessem A ter efeito Esse tempotinho Que eles estão dirigindo Para o Féu Avia De 97 para cá Com a Série do pobre Dias Vão colocar De 98 para cá Só conseguiram O campeonato brasileiro Da Série D Que até o Guarani de Sobral Aqui Com todo respeito Ao Guarani de Sobral Que é a cidade aqui Do interior Do estado Conseguiu O mesmo título Também Não faz sentido Você está cobrando Dessa diretoria Você está cobrando Desses jogadores Porque o Féu Avia Infelizmente Virou isso aí Que você está vendo Eu não tive que Ganhar uma partilha E perder outra Ganhar uma partilha E perder outra Ganhar uma partilha E perder outra Ou perder duas seguidas Troca de treinador Não muda nada Nós Em termos de gols Nós ficamos Na dependência Do grande Artileiro Edson Carilhos Quando eu lembro Que o Ferroviário Em 94 Ele tinha De artilha Simplesmente Batistinha O ponto de direita Era goleador O centroavante Cícero Ramalho Era goleador O ponto de esquerda Reginaldo Podinha Cara de gato Até que está no estadio É torcedor do Ferroviário Tem entrevista dele No canal do Ferroviário Assista o canal do Ferroviário Porque esse canal aqui Não é específico Do Ferroviário não Esse canal aqui É para todos Os times Para tudo que acontece Aqui no Ceará Porque nós temos condição De comentar De falar E de mostrar Que nós mostramos É um canal aberto Para todo O estado do Ceará O Brasil E o planeta Terra Como nós falamos Mas se você quer Um canal específico Das coisas do Ferroviário Com todas as reportagens Detalhadas Do Ferroviário Antônio Para você Acesso no YouTube Digita aí Canal do Ferrão Canal do Ferrão Você tem tudo Sobre o Ferroviário E sobre o comando Do grande Vladimir Lenin Para que igual Nosso abraço Então Nós tínhamos aí Batixe era artilheiro Ponto direito O centroavante Era artilheiro Cícero Ramalho O Reginaldo Podinha O cara de gato Como que ele Também era artilheiro Aí no meu campo Nós tínhamos O Lima Pifó Artilheiro Fez gol contra o Ceará Fez vários gols Fez gols Decisivos Contra o Ceará Contra o Camisa 5 Aí tínhamos O Acas Camisa 8 Crack O Amidabo Tanto lançava Dava assistência Como fazia gols Aí nós tínhamos O reserva dele O Eron Outro Crack Que toda vez que entrava Também Abafava Fazia Dava grandes assistências Lançamentos E fazia gols Também Do lado esquerdo Nós tínhamos O Vasito Também jogava bem Fazia gols O Ricardo Lina Que era outro Que marcava muito bem Lançava bem E marcava gols Também Os laterais Faziam gols O Branco O João Marcel Que depois Substituiu o Branco O Nasa Artilheiro Também Fazia gols Ou seja Todo mundo fazia gols No Belgar Hoje a gente depende Somente do Edson Carius Aqui é colar O Larginho Faz um Sendo do Rui Que é um bom jogador Mas Enfim Esses ministros Aí o Bruninho Um golzinho aqui Não tem resolvido O problema Mas eu posso Cobrar Que a diretoria Contrate melhor Dos jogadores Não posso Porque eu tenho dinheiro Para dar para a diretoria E essa diretoria Se tivesse A terem comprado Se eles tiverem Terem comprado Terem comprado